Pessoal, estou aqui com o jogador Marcelo Marcelo, você que vem voltando aí de contusão mas já começa fazendo o gol conta sobre essa vitória e sobre a classificação aí para a próxima rodada Bom, primeiramente, boa tarde boa tarde a todos e boa noite a todos aí que não estão na área Cara, estou muito feliz em estar voltando hoje, fazer o que eu gosto jogar futebol depois de 25 dias que eu estava parado quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer também a todos aí que me ajudou Tiago, Roberto quero agradecer também a clínica lá, a doutora Amanda Amanda Duarte, que foi onde eu fiz a fisioterapia e é excelente, indico aí a todos os atletas de Serra do Mel e região, se quiser fazer uma fisioterapia e falando sobre o jogo cara, eu estou muito feliz, né, por poder ajudar a minha equipe para se classificar e estou mais feliz ainda pelo gol e agora é treinar mais ainda para aprimorar a forma física e vir com tudo aí de mata-mata, se Deus quiser É isso aí galerinha, essas foram as palavras de Marcelo, ele que fez um golaço hoje aqui no jogo entre Acaiú e Ceará e obrigado Marcelo por essa grande entrevista você que é de um grande jogador do Serra do Mel Valeu meu amigo, obrigado e eu que agradeço a oportunidade tamo junto valeu valeu